Oi pessoal, eu sou o Paf e vim aqui agora pra contar um monte de histórias pra vocês. É, sabe por quê? Porque a gente tá no mês do folclore, agosto. E esse é o projeto Contando é Folclore! Ui, ui, ai, ai que susto! Gente, olha meu gato, gato preto. Tá bom, eu sei, tem gente que acha que gato preto dá azar. É, tem gente que fala que quando gato preto passa na frente da gente, ai, a gente vai ter muito azar. Isso é folclore! É, ninguém sabe se é verdade. Eu sei que eu tenho ele e gosto muito. Ó, gato, você vai escutar a minha história, tá? Continua contente. Vou contar pra vocês uma história do folclore. É, do folclore lá em Minas Gerais, que é aqui do lado do estado de São Paulo. É uma história de medo. Quem aí já teve medo do bicho papão? É, que falam que ou tá dentro do armário ou tá embaixo da cama. Ui, que medo! A história que eu vou contar é de um homem que tinha muito medo. O nome dele era Zé. É, mas todo mundo chamava ele de Zé treme-treme. É, porque diz que ele tinha medo de tudo. Tinha medo de sombra, tinha medo de sol, tinha medo de água, tinha medo de bicho, tinha medo de gente. Até que chegou um dia que ele resolveu sair pelo mundo pra conseguir achar a coragem. É, o avô dele, um homem bem velhinho, falou assim, Zé treme-treme, você vai sair de casa, você lembra. Tudo aquilo que te der medo no caminho, você pega e leva você, que vai ajudar. É, pessoal, o Zé treme-treme, então resolveu ir. Ele falou tchau pra todo mundo na casa dele e lá saiu ele andando pelo caminho. No começo, ele ia bem animado, corajoso. Mas aí, foi passando o tempo, foi começando a escurecer e ele começou a ficar com medo. De repente, ele olhou no chão e, ai, uma cobra! Ai, que medo! Mas aí, ele olhou bem e não era uma cobra, era uma corda. Ele ficou com medo de uma corda. Aí, ele lembrou, o que meu avô falou? Ah, pra eu levar tudo que me dá medo, que vai me ajudar. Garrou a corda, enrolou, botou a corda embaixo do braço e saiu andando. Foi todo feliz. Começou a escurecer, ele resolveu dar uma descansada. Aí, ele viu uma casinha toda meio caindo aos pedaços e resolveu entrar. Na hora que ele foi entrar na casa, do lado da casa, ele ouviu um barulho. Ele tremeu todinho. Na hora que ele olhou, era a porteira. É, tinha uma porteira do lado da casa de madeira, toda enferrujada. E fazia... Ele lembrou. O que meu avô falou? Ah, pra eu levar comigo tudo aquilo que me dá medo, que vai me ajudar. Agarrou a porteira, botou embaixo do braço, não quis ficar mais naquela casinha e continuou andando. Mas eu falei, tava ficando escuro. Ele com a porteira do lado, a corda do outro, tava escurecendo. E ele tinha muito medo. Aí, ele viu uma casinha bem baixinha. Ele falou, nossa, quem será que mora aí? E resolveu entrar, abaixou, foi entrando. De repente, ele escutou uma voz assim. Ele tremeu inteirinho. Quando ele olhou na frente dele, era um porquinho. Era um chiqueiro que ele tinha entrado. Ele ficou com medo do porco. Ele lembrou o que meu avô falou pra eu levar comigo tudo aquilo que me desse medo. Agarrou o porquinho, botou o porquinho embaixo do braço, a corda do outro, a porteira de lado e saiu andando. Ele ia ver se achava um lugar melhor pra dormir. De repente, quase tudo escuro, ele viu uma casa. Não era uma casa caindo aos pedaços. Era uma casa legal, feita de madeira. Resolveu bater palma. Ninguém atendeu. Encostou, a porta abriu. Ele entrou, olhou, não tinha ninguém. Resolveu deitar, não tinha móvel, não tinha nada. Deitou do lado, botou a porteira, botou a corda, abraçou o porquinho e começou a dormir. De repente, no meio da noite, ele ouviu uma voz que dizia assim. Oi, oi, eu sou o bichão. Ele começou a tremer, olhou pra um lado, olhou pro outro. Achou que era sonho. Virou pro lado. E escutou de novo. Oi, oi, eu sou o bichão. Ele acordou, lembrou do avô dele. Ai, tudo que eu tenho medo, tem que me ajudar. E gritou. Eu também sou o bichão. Não, 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 eu sou o bichão. Falou a voz. Não, eu que sou o bichão. Se você é o bichão, então me joga um fio do seu cabelo. Ele pensou. Meu Deus do céu, que medo, o que eu vou fazer agora? Lembrou das coisas que ele pegou. Agarrou a corda que ele achou na estrada, jogou a corda e se encolheu. De repente, escutou a voz que falou assim. Nossa, que fio de cabelo enorme. Você é mesmo um bichão. E ficou quieto. O homem olhou, olhou e resolveu continuar dormindo. Tava pegando no sono, quando escutou a voz de novo, que dizia. Oi, oi, eu sou o bichão. Ai, de novo. Eu que sou o bichão. Não, você não é o bichão. Eu sou o bichão. Ai, meu Deus do céu. Eu que sou o bichão. Se você é o bichão, então me joga o seu pente. Ai, meu Deus, meu pente, o que eu faço? Lembrei, a porteira. Agarrou a porteira, jogou a porteira e se encolheu. Escutou a voz que dizia assim. Nossa, que pente enorme. Você é mesmo um bichão. E ficou quieto. Ou o Zé Tremitremi se encolheu, agarrou o porquinho e tentou dormir de novo. Quando escutou pela terceira vez a voz que dizia. Oi, oi, eu sou o bichão. Ai, meu Deus, não acaba nunca isso? Eu que sou o bichão. Não, você não é o bichão. Sou assim. Se você é o bichão, então me joga um de seus piolhos. Ai, meu Deus, piolho, onde que eu falo? O porco. Agarrou o porquinho, jogou o porquinho e se encolheu. Escutou a voz que dizia. Nossa, que piolhão. Você é mesmo um bichão. E ficou quieto. Ele se encolheu, achou que ia dormir. Mas aí escutou de novo a voz. Ei, bichão. Eu, bichão. O bicho, o papão. Eu como a coragem dos homens. Faço todo mundo tremer. E você, bichão, come o quê? Ele pensou e falou assim. Eu como bicho, bichinho e bichão. Vai, sai daqui, papão. O bichão ficou quieto. Morrendo de medo daquele bichão. Que tinha um fio de cabelo gigante. Um pente gigante. O piolho gigante. E que comia bicho, papão. Zé Treme Treme se encolheu e conseguiu dormir. O bicho, papão, saiu correndo. Sumiu. No outro dia, bem cedo, Zé Treme Treme acordou. E do lado dele tinha uma caixinha com bilhete. No bilhete estava escrito. Pra você que é o bichão. O tesouro do meu casarão. Ele olhou, abriu. E a caixa estava cheia de moeda de ouro. Cada moeda desse tamanho. É. Ele ficou rico. Aí ele percebeu que não tinha mais medo. Nem de bicho papão. Nem de gente. Nem de nada, não. Pegou a caixinha. Botou embaixo do braço. Pegou o bilhete. Enrolou pra provar que ele era maior e mais poderoso do que o bichão. E voltou todo feliz pra casa dele. E agora, se alguém fala que ele é o Zé Treme Treme, ele olha feio e fala assim. Treme, treme não. Eu sou o bichão. Hehehe.